Reunião do Conselho-Ministro Extraordinário Neberhalau e o Ministério de Finanças a estar clara na segunda-feira, né, decide o que o Presidente da República quando a extensão do estado de emergência, né, que se termina e a loram o Ruanulo Ressin, né, fulano abril, né. O comunicado da imprensa, né, BZM, Simu, Hactwirkatak, razão governo a que estenda o estado de emergência baseada na evolução da situação epidemiológica na proliferação do caso do Covid-19 registrado no Timor-Leste. Além disso, evita a contagem do coronavírus e o território nacional na escala global. O comunicado nesse cita, cata que exige manutenção da aplicação do medida extraordinária o caráter ursante, a tobele travas sobre o Covid-19 e o Timor-Leste. Entretanto, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o loram o Ruanulo Ressin, fulano março, de o decreto presidencial número Ruanulo Ressin, para o Rio Ruanulo, declara estado de emergência durante o Ruanulo Ressin walu fulano março, e o Ruanulo Ressin fulano abril. Oktaviano Gomes, Zonico Pinto, ZMN.